oi gente tudo bem com vocês pra quem não me conhece o meu nome é cláudio eu sou esposa do jonathan e mãe do zion e gente eu estava tão empolgada para fazer esse vídeo que eu esqueci de fazer a abertura dele então tá aqui se tu caiu de paraquedas nesse canal não esquece de deixar o teu like se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações de vídeos novos e vamos pro vídeo que ele está muito bom e eu não poderia perder a oportunidade de gravar pra vocês um pouquinho né gente agora estamos abastecendo o carro o jonathan está ali não sei se vocês conseguem ver mas pronto zion está aqui ó capotado e partiu a ver encontrar com a minha tia estou bem animada estou com saudade também do pessoal da minha família e quando ela disse que vinha pra cá e queria me encontrar eu fiquei bem contente ó adianta entrando agora são seis horas da tarde tá a gente não tá saindo de cedo de casa não já tivemos almoço na igreja churrasco culto e tudo mais e só agora a gente tá partindo pra lá também esperou um rapaz pra buscar um negócio que a gente tava vendendo e é isso agora vamos pagar aqui e pegar a estrada graças a deus vamos ver que hora a gente chega lá ó gente estou aqui com a minha tia que veio lá de rio grande pra me ver na realidade não veio me ver né ela veio ver o filho dela mas aí ela já aproveitou e veio aqui me ver eu sou a sobrinha favorita com certeza pronto e as irmãs dela aqui ó oi irmãs prima é o que é prima prima tá prima depois eu vou passar o meu vídeo pra vocês olharem e agora vamos embora gente ela trouxe umas coisinhas pra mim ó documento do zaya o meu vestido de gestante que eu fazia lá no brasil e camisinha pra bomba do chimarrão estamos aqui no fórum e minha tia ficou num apartamento bem aqui ó muito no centro gente não tinha nem a gente estacionar e agora veremos aveiro a noite ó aqui é o fórum aqui é uma pracinha jonathan zaya zaya tá querendo ir no parquinho mas tá frio agora tá frio tá bem frio e aqui ó só vai só vai a gente estacionou nosso carro lá longe ai filho ai gente como é bom ver alguém da nossa família né dá uma nostalgia assim a gente conversou bastante contamos um pouco da nossa história aqui em portugal pra ela e pras primas dela foi muito gostoso o tempo que a gente esteve junto e é isso agora ela segue viagem ela esteve lá perto da nossa cidade só não sabia que a gente morava pra lá a gente podia ter se encontrado pra lá mesmo mas tudo bem a gente veio até aqui já deu uma passeadinha gastou um dinheiro e o zaya tá querendo gastar mais que ele tá querendo ir no mcdonut o jana tem um monte de vaca gente o jana tem um monte de vaca com o zaya coitado vou vim pra um lado que tem mais luz olha uma mulher semi nu aqui parece que tu fala de semi color mesmo é verdade aqui em portugal tem uma loja que chama springfield que é a loja do mcdonut aqui ó e é uma loja de roupa tá e os preços não são muito muito atrativos mas agora eles estão em saldos então tem bastante coisinha tipo 15,99 12,99 9,99 mas aqui ó calça de cinco bocas bolsos calça de cinco bolsos 2 por 55 ó springfield e aqui é um shopping a céu aberto ele é bem grandão vou tentar deixar algumas imagens se eu encontrar da internet aí mesmo pra vocês porque não vai dar de filmar agora porque tá muito escuro meu deus do céu me caguei Jesus ali isso aqui é um negócio aberto você acredita vou desligar agora que tem vindo uma gente eu tô com vergonha nossa muito escuro muito escuro agora aqui é o shopping que tem os perfumes é é o que tem os perfumes ai olha essa loja essa daqui é o gato preto ela é muito linda não tem mais fechou? no shopping? fechou vou mostrar peraí aqui ó as caçarolas elas são lindas são de cerâmica coisa mais linda olha aqui eles montam também tipo um um espacinho só que não é muito ó lá atrás tem mais caçarola e eles estão em promo não mas eu queria mas é linda essa loja olha aqui escadeira por cima 50% muita coisa gente e aqui indo vamos indo vamos indo e aqui ó tá o meu sonho de consumo lá pro estúdio eu quero um balanço desse aqui e quero um sofá tipo assim só que de dois lugares só pra colocar lá no estúdio também quero um jarro mas não era bem esse que eu tava pensando sabe aqueles que são mais ou menos assim só que branco pra colocar uns negócios olha que lindo e aqui tem umas taças olha que coisa linda aquela taça eu amei achei lindo doze euros doze euros doze euros tem cama lá ó atrás várias coisas e tá tudo fechado gente tudo fechado agora acaba 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 a luz mas eu vou seguir filmando algumas coisas aqui tem que tá fechado porque já estamos na noite de domingo né ó eu vou postar alguns stories que eu fiz daqui coisa mais linda ai eu amo esse lugar olha o chuveiro muito bonito eu me mudaria pra cá com certeza se eu tivesse uma vida estabilizada na lindeiria com certeza não daria pra cá ou figueira ou varreira é quando a gente tiver um emprego remoto ou a gente tiver empreendendo muito bem que não precisa sair de casa pra trabalhar a gente muda a gente o que? só dizer queremos eu amo leiria eu também gosto leiria isso aqui novos ares uma experiência nova novos ares é que nem hoje a gente desvita e volta pra casa é mas gasta demais ah mas não precisa ir todo mês até porque tu prefere figueira da fossa ai eu prefiro figueira da fossa só pra mais é 50km mas quero é é muito bom a figueira da fossa e é isso vamos chegar no carro e a gente fala mais com vocês ae 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Agora são meia-noite e quarenta e três e nós estamos aqui no McDonald's e o Zai tá querendo gastar mais que ele tá querendo ir no McDonald's. Porque eu ainda ia ter que fazer alguma coisa pra gente comer quando a gente chegasse em casa e eu teria que fazer alguma coisa pra gente comer pra gente levar pro trabalho amanhã. Mas aí adianta a ideia de a gente comer pizza. A gente vai dormir quatro horas da manhã. Aí eu acabava acordando todo pensado pra trabalhar, aí não rende o dia. Exato. Então a gente vai comer McDonald's hoje e amanhã pizza. A gente nem fica feliz, né? Também. Não. Fico triste, eu gosto do meu armita pequeno. Que gripeza. Mãe. Fala, filho. A que não tinha três, a que só tinha dois. Pois. Vai dormir na ida e agora tá aí. Um, dois. Não pregou o olho na viagem na volta. Mas agora ele vai comer. A gente chega em casa, deita lá na cama com ele e ele capota. Ou ele dorme ou ele fica entediado. As duas, uma. Boa noite. Boa noite. 22,52. Dá com o contribuinte, tá? Não, não precisa. Não. E aí, gente, me contem o que vocês acham. Se tá barato ou não tá barato. São os dois Big Tastes Double, que vem com um copo de refrigerante grande e uma batata grande também. Pra cada um. 26. E o McLunch Feliz, que vem o cheeseburger, refrigerante, batata e um brinquedo. E deu 27 euros. O desconto de 4,48. Que eu não sei do que que é o desconto. Mas tudo bem. Ficou o valor, então, de 22,52. Me contem. Vocês acham que é caro? Vocês acham que é barato? Sem converter, tá? Porque a gente paga em euro. No Brasil paga em real. É como se fosse... Vamos colocar aí na mesma balança. Como se fosse a mesma moeda. Como se fosse 22 reais e 52 centavos. O que vocês acham? Ou na moeda do país onde vocês vivem. Contem. O que vocês acham que é barato? O que vocês acham que é barato? O que vocês acham que é barato? Vamos lá. O que vocês acham que estão batalando? Vamos lá. Boa noite catarde. Qual é vá. Obrigado.